Book 2 37 No caminho Ele vai de moto Ele vai de moto Ele vai de bicicleta Ele vai de bicicleta Ele vai a pé Ele vai a pé Ele vai de navio Ele vai de navio Ele vai de barco Ele vai de barco Ele nada Ele nada É perigoso aqui? É perigoso andar à boleia sozinho? É perigoso andar à boleia sozinho? É perigoso passear à noite? Enganámonos no caminho Enganámonos no caminho Estamos no caminho errado Estamos no caminho errado Temos de voltar Temos de voltar Onde é que se pode estacionar aqui? Onde é que se pode estacionar aqui? Há um parque de estacionamento aqui? Há um parque de estacionamento aqui? Quanto tempo é que se pode estacionar aqui? Quanto tempo é que se pode estacionar aqui? Você esquia? Você esquia? Você vai subir com o teleférico? Você vai subir com o teleférico? Podem alugar se esquiz aqui? Podem alugar se esquiz aqui? E...